O Homem que Mordeu o Cão Nos elevadores não se fazem amuletos sem ouro Bom, isto é extremamente bizarro, mas as câmaras de segurança de uma sex shop em Barcelona capturaram o momento em que um ladrão levou a cabo um roubo e o que acontece ali é extraordinário Convém, antes de mais dizer, que isto não é qualquer sex shop Estamos a falar da Love Stop E neste momento sinto que dei a entender que percebo a brava de sex shops Mas estou só a guiar-me pela notícia que aqui tenho Eu nunca entrei numa sex shop sozinho As vezes que entrei foi em grupo E foi com aquele tom irónico com que todos entramos numa sex shop Não faço ideia, nunca entrei numa Não que entraste numa? Não que entraste numa sex shop Nem para ver? Não, mas é assim tão espantoso Eu nunca entrei numa também É assim tão espantoso, nunca tenho entrado numa sex shop Tens que entrar, mas tens que assumir uma postura irónica Para não pareceres um tarado Mas atenção, mas já vi, em trabalho Já fui a festivais eróticos É verdade Em trabalho O Vasco já esteve numa rodagem de um filme para adultos Ah, disposte, tive-se a senhora com a tua irmã Oi? Pera, pera, pera Tudo isto é bizarro O Vasco e a minha irmã foram-se tirar as filmagens de um filme para adultos Depois disso já posso dizer que entrei em duas Pronto Pronto, eu também entrei Mas foi sempre em grupo da minha Foi só para ver Embora no fundo De vez em quando Olhemos para uma coisa na prateleira E pensemos Ficas ali três segundos a olhar bem Mas o exterior tem que ser sempre irónico Não é? O exterior tem que ser Oh querida, imagina tu presida com isto Não, a sério, imagina Adquire Bom, voltando à loja Parece que a Love Stop é uma sex shop de alto nível Não é mechuruca E quando vocês souberem o que é que o bandido levou Vão perceber As câmaras de segurança mostram-no A tentar forçar a porta de uma vitrine Não consegue abrir E ele então pega Num vibrador que está lá exposto E usa-o para reventar com o vidro Isto é que é ter recursos É um MacGyver do Assalto a Sex Shops Ele arrebenta com o vidro E rouba o que estava dentro da vitrine E o que é? Dois vibradores de ouro 24 quilates Eu nem sabia que isto existia Eu nem sei se é boa ideia Usar ouro Em determinadas partes do corpo Mas isto é uma sex shop de luxo Suponho que seja seguro de usar Mas são aparelhos de De prazer Feitos de ouro Puro 24 quilates Este roubo foi avaliado em Quase 40 mil euros Ou seja, cada um destes brinquedos Íntimos Custa 20 mil euros Quem paga 20 mil euros por isto? Pois Há quem ponha nas orelhas Há quem ponha noutros cílios Quem é que vai dar 20 Quanto é que é? 20 mil euros? Bom Eu se fosse ladrão Preferia roubar outro tipo de ouro Digo-vos já As boas velhas barras de ouro Porque é infinitamente mais fácil Vender barras de ouro Do que vibradores de ouro Parece-me tão bizarro Nos filmes geralmente Abrem-se pastas E estão lá dentro de barras de ouro Como é que a gente vai encontrar Um comprador para isto? Da próxima deve ser muito mais difícil De derreter Do que barras de ouro Deve ter imensa eletrónica E componentes E cenas Mas obrigado por isso Eu acho que Tem as pontas arredondadas E mexe Diz a polícia Diz a polícia Que se a ideia de ladrão Era vender aquilo tal como é A coisa não vai correr bem Porque os vibradores parecem Têm um carregador de bateria exclusivo Que o ladrão se esqueceu de levar Parece uma pessoa não pode usar O do telemóvel para aquilo É outro sistema Completamente diferente Pois Bom Na China Um pirralho mal comportado Ainda não é esta a história melhor Tu avisa quando for Tu avisa quando for Um pirralho mal comportado Recebeu a lição da vida dele O miúdo ia sozinho No elevador do prédio Onde vive E teve esta ideia notável Ele decidiu urinar No painel de botões do elevador Uma pessoa tem ideias muito parvas Quando é garoto Mas isto está para lá de tudo Está-me a dar vontade de rir Mas não posso Não posso Não posso O Cosmos interviu Claro Claro que sim Estava à espera disso Na verdade a palavra é interveio Interveio Você tem toda a razão Eu odeio corrigir Não, não, não Fizeste muito bem No ar Mas senti que o devia fazer Antes do processo Fizeste muito bem Que é também o que se diz Quando uma equipe italiana nos visita Olha, o Inter veio Muito bem Bom, o garoto deve ter Possivelmente levado Com ricochete de urina Em cima e nos pés E pá, que tremenda estupidez Tudo isto Bom, mas ele fez isto E aparentemente a urina Terá entrado em contacto Com a eletricidade do painel O que provocou um curto-circuito Resultado A meio desta brilhante ideia O elevador encravou E a luz apagou-se E eu já não tenho contemplações Eu não tenho pena nenhuma Foi bem feita Foi bem feito O susto que ele apanhou E também o facto De ele não ter outro remédio Que não esperar Até que alguém o tirasse de lá Estragando os planos dele De que ninguém Viesse a descobrir Que tinha sido ele A urinar dentro do elevador O rapaz foi salvo Opa, vamos a isso Opa, vamos a isso Não procuremos mais Quer dizer, não sei se é melhor Estamos aqui para julgar isso Não é? Bom, é daquelas notícias Que funciona melhor Se simplesmente eu ler a notícia Foi enviada pelo nosso ouvinte Óscar Pereira Ele sacou-a de um popular jornal Cujo nome começa por ser E acaba em E no meio tem O Rei da Mãe Título da notícia Adolescente garante Que pôs 20 ovos Nos últimos dois anos Penso que sim pôs Obrigado Vamos então prosseguir Vou ler o... Como é que se chamou adolescente? Acmal 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 Não faças isso Não, é o início da frase Acmal que lá está Acmal Um jovem indonésio De 14 anos Afirma que tem um dom especial Ele e a sua família Aseguram que nos últimos dois anos O adolescente pôs 20 ovos Para acabar com ceticismos O adolescente foi sujeito A um exame raio-x E o processo de expelir o ovo Foi filmado no hospital da Indonésia Que bom, não é? Tudo isto é bom Fala mais sobre esse processo Nuno Está incrível Eu não consegui encontrar o vídeo Mas sei que encontrar Deixa estar Queria ver Mas tens a explicação? O vídeo está na minha cabeça Neste momento Há histórias que por muitos cabrosas que sejam Não requerem prova visual A magia é capaz de se estragar Ao ver um jovem evacuar um ovo Continuando com a notícia Diz o seguinte Os médicos suspeitam Que o objeto tenha sido colocado No reto do jovem Não Para captar a atenção dos mídias Mas a família afirma Que não existe nenhum truque Na formação dos ovos No interior do filho Claro que não Claro que não Uma coisa que vinha da avó Era uma perdiz Sim 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 A avó era uma perdiz mesmo A notícia não acaba aqui Ainda diz Ainda bem Ainda bem que há mais Segundo o jornal Daily Mirror Os ovos de Akmal Diferem dos habituais Pois são totalmente amarelos Como se fossem compostos apenas por gema Ah São gemadas O adolescente está agora internado Para que os médicos possam analisar o caso insólito Sem interferência dos pais Claro, claro A ciência tem que avançar, não é? Claro, claro Em declarações à imprensa O adolescente terá dito É pena de facto não existir Um comprovativo visual Queria um vídeo? Sim E eu gosto que os pais digam Atenção Isto não foram ovos Que ele realmente Previamente colocou Não, não É um milagre da natureza Até porque O ovo é uma coisa frágil Mas para é que os ovos não se partem lá dentro? Que nervos Claro É tudo com muito jeitinho, não é? É pá Partia-se Partia-se De certeza Partia-se Akmal sempre foi muito meigo Veja as vantagens que seria Quer a pôr ovos? Não porque quer almoço O que é que queres? Ah, quer os ovos vir Akmal Põe Anda cá Senta-te aqui Olha, este omelete foi feito com ovinhos do Akmal Ai meu Deus Até fiquei assim ligeiramente A nossa resposta, não é? É que se isso é o futuro Anda cá Akmal Pensamos no futuro amanhã É que se isso é o futuro É que se isso é o futuro É que se isso é o futuro